Bom dia galera, tudo bom? Estamos aí para mais um vídeo Das caixinhas Porém, se vocês viram no outro vídeo Minhas caixinhas eram diferentes Agora eu estou vendendo um outro modelo X-Tride MS-302BT Ela é um pouco menor Aqui está dois palmos Aliás, seis dedos meus aqui A outra tinha um dedo a mais Um pouquinho maior Só que faz o mesmo efeito Vou ensinar vocês aqui Eu tenho essas duas cores Para vocês verem a caixinha aqui São três cores Eu vendo aqui a R$45 Aqui o preço Tem que ganhar alguma coisa Se não São a mesma coisa Entrada USB Micro SD Para carregar Que eu achei errada Essa entrada aqui Porque é uma entrada Que é difícil achar Mas Eu aconselharia Esse pessoal aí Que vem e faz essas caixinhas Fazer com a mesma entrada Do celular Esse de hoje em dia Tá É V3 Nesse aqui Entrada auxiliar E o liga e desliga Tá Vou fazer bem rápido Aqui Ensinar a vocês Que é a mesma coisa Tá Tá ligada Certo No mod Aqui Tá Vendo meu celular Tá Eu vou ligar o bluetooth Do meu celular É bom vocês Irem na configurações Tá No bluetooth Liga por aqui Dá um clique no mod Vai fazer um barulho Olha lá Tá vendo Fez o barulho Você vai ver que vai Conectar aqui Demora um pouquinho aí Mas Já já conecta Tá vendo Olha lá Tá vendo BT speaker Clica Vai parear Olha lá Tá vendo que não pareou Vou tentar mais uma vez Às vezes acontece isso Com essas caixinhas Olha lá Agora conectou Tá vendo É normal Ela dar essa Atrasada aí Tá Ó Pode ver Ó Ó Ó Vou passar Ó Vou aumentar Tá Tá aí É bem simples De mexer É Quer desconectar Clica aqui Ó Ou aperta em mod Vai pra rádio Ó Vou abaixar aqui Vou procurar uma rádio Vou procurar uma rádio Pra você ver Vamos ver se Olha lá Agora ele vai ler De todas as rádios Tá Não tem nada Ela é bem prática Ela é bem prática mesmo Tá Quem gostou Por favor Dá um like aí Dá um like Pra ajudar a gente No canal Tá Dê um joinha Se possível Compartilha aí No facebook Pra ajudar mesmo Tá Beleza galera Eu agradeço aí A oportunidade Um abraço Pra todos Tchau Tchau